Olá pessoal, meu nome é Wagner Dorin, sou terapeuta multidimensional, orientador espiritual e também canalizador da mesa cósmica cigana. E hoje, gente, eu trouxe uma pessoa muito especial, a Cláudia Sofia Rodrigues. E ela está falando lá de Portugal, ela veio trazer muita coisa. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, Wagner. Boa tarde a todos os que estão assistindo neste momento. É uma alegria enorme para mim estar na presença do Wagner Dorin e de vos contar aqui uma experiência que eu tive incrível com o Eu Superior e vou explicar um bocadinho o que é o Eu Superior e todos os... ou seja, as dicas e os... e de como é que nós podemos contratar com ele, os passos, digamos assim, os sinais. Estava-me a faltar a palavra. Os sinais. É verdade. E isso é muito importante, porque as pessoas estão ficando dentro de casa, nesse confinamento, né? Nessa energia maravilhosa de luz, aprendendo sim, vai ser ótimo para eles aprenderem a chamar o seu Eu Superior, porque, na verdade, nada mais é do que chamar o seu Eu Superior dentro das casas, né? Exatamente. Isso é uma frequência que todos nós estamos precisando. Muitos de nós não sabemos a força que nós temos dentro de nós. Hoje eu estava falando com uma amiga e falei para ela, você conhece o seu Eu? Porque a pessoa, quando começa a reclamar da vida, ou quer ajudar uma outra pessoa, ou quer falar o nome de Deus, em primeiro lugar, ela precisa se conhecer por dentro. O seu Eu, né? Eu vou deixar você à vontade, para você passar informações. E daqui a pouco eu venho com as perguntas. O pessoal já está aqui, ó, falando boa tarde para você, de todo lado. Já estão... Ó, o pessoal da sua vida. Está o pessoal aqui, ó, Renata. O pessoal está voltando já que estava na outra live. Então, fica à vontade. Muita luz a você. Gratidão, partner. Então, tudo começou mais ou menos... Bem, começou os meus contatos, foi há uns anos já. Mas, cada vez mais, têm sido mais intensos. E eu tenho percebido, cada vez mais, percepções novas que eu antes não tinha. E que agora comecei a ter mais sensibilidade, mais visão, audição. E uma coisa que eu antes não tinha, que é percepção a nível, no sentido de intuição mais aguçada, ou mesmo até canalização. Isto, eu digo-vos, pelo seguinte motivo. Eu fiz, desenvolvi há pouco tempo, um canal que se chama Quinta Essência. Comecei mais ou menos há uma semana e meia. E como é que esse canal desenvolveu? E como é que eu vim a saber que o canal se chamava Quinta Essência? Eu tinha, inicialmente, um outro nome para ele, que eu achava que era muito comprido e era muito formal. Fez-me lembrar aqueles informativos de fato e gravata, muito formalizados. Eu, como sou uma pessoa mais desprendida, mais desportiva, mais descontraída, achei que aquele título para o canal não seria o mais adequado. Então comecei por pesquisar na internet tudo o que tivesse a ver com temas ligados à natureza. Um tema curto que fizesse com que as pessoas, ao falarem dele, despertassem interesse e curiosidade em conhecerem. Então, enquanto eu pesquisava no telemóvel o título para o canal, eu, de repente, sem pensar em nada, veio-me uma informação de fora. Ou seja, eu tive consciência, naquele momento, que não era da minha cabeça que vinha o nome. Porque foi uma informação que eu recebi de fora. E, no momento em que eu ouvi, dentro da minha cabeça, aconteceu-se uma voz interior que me falava, que me dizia Quinta Essência. Foi uma coisa muito rápida e é uma coisa inexplicável de falar, porque é uma coisa que você não ouve a voz, mas você percebeu que não é seu. É uma comunicação que vem de fora. No momento, larguei tudo, senti um misto de emoções enormes percorrer no meu corpo todo, energias vibracionais. E percebi que aquele nome me tinha dado pelo meu eu superior. Então, foi o eu superior que me deu esse nome para o canal, porque percebeu em mim que eu tinha que realmente criar esse canal para divulgar ao mundo todos os meus conhecimentos, as minhas percepções, a minha forma de ver o mundo, tudo o que rodeia, o que eu sinto, o que eu observo, de tudo. E foi assim que começou um canal, que eu nunca pensei na minha vida ter um canal, ou ser youtuber alguma vez na minha vida. E tudo começou assim. Isto para vos dizer que o tema de hoje é o contato com o eu superior. Daí ter contado um bocadinho a vocês primeiro a minha experiência de como tudo aconteceu desse canal novo que acabou por acontecer sem o esperar. Então, eu vou-vos comentar um pouco quem é realmente o eu superior. Eu fiz um apanhado de uma boa informação, um bom conteúdo para vos dizer. E para que não me falte nada, eu vou-vos dizer aqui de um trecho que eu tirei muito importante e que eu acho que é importante que todos nós possamos aprender e saber de quem realmente é esta energia suprema, digamos assim. Então, eu superior é nada mais, nada menos do que a nossa identidade espiritual. Somos nós mesmos numa frequência vibratória mais elevada. Ele tem diversos nomes, assim como, por exemplo, a Divina Presença, Consciência, Mestre Pessoal, Cristo Interno, Eu Sou, Mentor Espiritual, Anjo da Guarda, Espírito Santo e muitos mais, por aí vai. Tudo é a mesma coisa, referindo-se à mesma energia. Então, eu superior é uma partícula crística de cada um de nós, que está em cada um de nós e que nos faz vibrar nos momentos que estamos mais sensíveis e que pedimos ajuda espiritual e por vezes nos fazemos perguntas porque é que a nossa vida está assim, porque é que as coisas não fluem. Até nesses momentos de angústia que nós nos recolhemos mais internamente e podemos perceber mais as energias que nos circundam, não é? e que acabamos mesmo por vezes senti-la, senti-la, seja um repito no corpo cabudo, nas costas, nos braços, uma intuição que nos vê mais aguçada. São presenças divinas que se fazem sentir presentes nesse momento mais delicado da nossa vida e que por vezes nos fazem intuir e nós, por falta de abertura da consciência e por estarmos mais recolhidos internamente, como por exemplo as meditações, que fazem com que nós tenhamos essa abertura mais da consciência para estarmos ligados mais a eles nós por vezes não os ouvimos e não os pressentimos precisamente por falta da recolha interna, não é? de estarmos mais sozinhos. Então, nós somos parte dele, assim como ele também faz parte de nós, porque somos nós numa vibração mais elevada. Daí referirmos a sermos todos um, não é? Porque ele é nós e nós somos ele, então nós todos juntos formamos um. O eu superior nada mais é do que nós mesmos, numa consciência mais suprema. Ele prepara-nos para um salto quântico de nossa consciência, a terrena, não é? Precisando fazer com que nossa consciência desperte para outras realidades. Por isso, nós quando estamos despertos realmente temos acesso a essas novas realidades. E nós quando podemos observar essas realidades e temos consciência dessas outras vidas ou outros mundos e outros seres, bem, o mundo, para vocês terem ideia, é fascinante. É, assim, uma coisa incrível, parece um mundo de fadas. Porque ninguém tem noção do que é que realmente é o outro lado. Só quem vivencia e quem já teve essas experiências é que sabe realmente o que é. Ai, que lindo! Que é um zinho tão fofinho. Isso é que é o Spock. É o comandante de Spock. Tão fofinho, eu adoro animais. E, por acaso, também falo um bocadinho deles. Tão bonito. Aqui os filhos, aqui, esse aqui é o Spock Rodrigues. Que lindo! Aqui a Clarinha Rodrigues. Oi, tão bonitos! Fazendo que o salto é bonito. Em nome do TV Galáctica, eu estou muito emocionado. Porque tem um monte das pessoas de Portugal aqui falando boa noite para a gente. Isso está muito legal, viu? Ai, tão bom! O pessoal está uma coisa maravilhosa, uma energia maravilhosa. E é muito bom você estar falando do eu superior. Essa energia está entrando, eu acho que dentro da casa das pessoas. É verdade. É, porque não é só visto esse programa, né? Ele é escutado. Especialmente que a reprise dele, né? É passada amanhã no Facebook e também no Instagram. No Instagram. Muito bom! E as pessoas adoram muito escutar isso, né? Sentir essa energia que você está passando. Eu fico muito grato. Fica à vontade. A TV Galáctica é sua. Muito bom! Gratidão, Wagner, pela oportunidade. Então, enquanto eu, Wagner, e todas as pessoas que nos assistem hoje, enquanto eu estava falando desta realidade que todos nós temos, do contato com o nosso eu superior, eu pude própria sentir essas energias em mim, porque é a forma do meu mentor me dizer que está aqui comigo, que acompanha desta live, no dia de hoje. E acredito que cada um de vocês tem o vosso mentor ao pé de cada um de vocês. Então, enquanto eu falo que possam vocês sentir essa energia em vocês e de perceber que não estão sozinhos, que ele está aí ao vosso lado o tempo todo, basta chamá-lo, basta confiar nele, porque todos nós temos um grande potencial dentro de nós e então nós, ao acreditarmos que ele existe e que está sempre acompanhando os nossos espaços no nosso dia-a-dia, ele faz sentir a sua presença em vocês, é estarem atentos, é só isso que eu vos digo. Então, tudo o que acontece em nossa vida na Terra tem um propósito e nada é por acaso, o acaso não existe, sendo ele superior uma inteligência suprema que nos dirige conforme a necessidade do nosso aprendizado. Então, ele não nos dá mais nada além, só de onde nós conseguimos ir e atingir. Então, por isso se diz, acompanhe-nos de acordo com o nosso aprendizado. E isso é muito importante. E se nós formos expandindo cada vez mais a nossa consciência, o aprendizado vai sendo mais evoluído e maior cada vez mais. Ele está lá sempre para nos intuir e ajudar e nós possamos desenvolver mais conhecimento e cada vez o aprendizado seja ainda mais crescido, mais desenvolvido. Então, eu, superior de cada um, procuro estimular o nosso aprendizado com desafios para que possamos ter as nossas conquistas e podermos amadurecer espiritualmente. E é uma grande verdade. Então, quanto mais desafios nós ultrapassamos e mais conquistas nós ultrapassamos e conquistamos, estamos, então, mais abertos e mais perceptivos estamos a esse mundo que nos rodeia e começamos a perceber de maneira diferente todo o mundo que nos rodeia, as pessoas, tudo e a conexão com a superior que torna-se cada vez mais forte. Então, como nós podemos percebê-lo, é pela intuição e mesmo assim já cada vez mais há pessoas a terem essa perceção. Por vezes algumas é à base de muito custo, muita prática de treino, que finalmente conseguem e outros já, por vezes, já nascem com essa capacidade de nascença. Então, como nós conseguimos entendê-lo, é por uma voz inaudível, que ele está sempre, sempre ao lado nosso, mesmo que a gente não consiga entendê-lo, ele está sempre intuindo, falando-te o tempo todo connosco. Ele quer que nós possamos evoluir conscientemente, expandir a nossa consciência e evoluir espiritualmente como seres que nós somos de luz, todos nós, mas que o nosso ser espiritual que possa ser cada vez mais elevado, mais o espírito que passa por mais degraus de evolução. É esse o objetivo dele e que nós possamos aprender todos uns com os outros, ou seja, em estudos que nos façam ser de elevação mais vibratória, mais elevada, com bons pensamentos, boas atitudes, boas ações, com tudo isso que nos eleva cada vez mais a frequência. E ter amor ao próximo, aos animais, a todas as situações que nos rodeiam, às plantas, à natureza, à nossa mãe Gaia. Sabermos respeitar a natureza, porque ele tem ela de ser vivo e eu irei relatar um pouco mais à frente disso. Então, é a voz inaudível que nos permite grande conhecimento e sabedoria, que ele está sempre, sempre connosco, transmitindo esse conhecimento, essa sabedoria grande que ele quer e faz questão que nós saibamos todos nós. Então, alguns conseguem ouvir essa voz por terem dedicação e muito esforço tentativo. Então, pessoal, vale a pena tentar. É uma grande aprendizada e vocês entram para um mundo e uma consciência nova que abrange tudo, seres de outras dimensões, fadas, doentes elementais da natureza, tudo. É assim, um mundo mágico, parece um conto de fadas, é incrível. O eu superior está do nosso lado o tempo todo. Tem também a sua própria vida, independente da nossa. Ou seja, ele tem a vida dele lá na vida astral, na espiritualidade, assim como nós temos a nossa, mas ele nunca perde a ligação connosco, porque ele está ligado energeticamente a nós, a cada um de nós. Então, quando nós o chamamos, ele está sempre presente. Então, ele, no momento, faz-nos intuir, faz-nos ver por sonhos, por várias tentativas, de várias maneiras. É estarmos atentos. O eu superior pode falar por você internamente, é saber escutá-lo, assim como é essa intuição que eu tive ao canalização de poder perceber o nome do canal, através de comunicações diretas ou interligadas ao mental humano, à sua esfera mental, cerebral, por meio dessa importantíssima glândula pineal. Então, nós, quando despertamos a nossa glândula pineal, nós conseguimos abrir esse mundo mágico à frente dos nossos olhos. Não são os físicos que veem, mas sim a visão espiritual que se faz presente no nosso dia-a-dia. Assim como nós podemos visualizar com ela tudo, tudo o que possam imaginar, desde entes queridos, queridos, alimentares da natureza, conheça o vosso mentor espiritual, toda a equipe espiritual que possam estar ligados à vossa energia, que vos acompanhem, equipe espiritual, e seres de outras dimensões que são os tais chamados, é texto que nós chamamos. Então, é por aí. Então, eu tenho uma frase aqui que nos vai fazer refletir a todos nós, que é conheça-se a si mesmo e você conhecerá todo o universo. E é uma grande verdade. Se nós tivermos as nossas percepções todas abertas e confiarmos na espiritualidade, nas esferas mais elevadas e no nosso é o superior, então nós temos o mundo inteiro à nossa disposição para nos ajudar na nossa caminhada evolutiva e podermos absorver muito conhecimento que eles têm, muito conhecimento para nos transmitir, não só para a nossa vida pessoal como para a humanidade inteira. Então, o bem maior que eles têm para cada um de nós é que nós possamos evoluir como ser humano e que possamos ajudar-nos uns aos outros para podermos ajudar o planeta, a engaia para uma frequência mais elevada, para podermos atribuir à natureza o que ela atribui à nossa vida e que nos faz respirar ar puro e nos dá as condições ideais para podermos ter a nossa sobrevivência, a madeira, o ar puro que respiramos, podermos pôr os nossos pés descalços no gramado, na terra, sentirmos o pulsar do coração da mãe terra, que ela também tem vida própria. Então, somos todos um. E se nós tratarmos bem a mãe terra, a mãe Gaia, ela dá-nos o retorno de volta, também nos trata bem a nós. Assim como se a poluirmos. Então, o que é que estamos recebendo de troca? A poluição, o mal-estar, inalarmos coisas que não são benéficas para os nossos pulmões, para a nossa saúde e é dessa maneira que tudo funciona. Então, se todos nos dermos as mãos e nos reunirmos com todos, como se diz mais na religião, darmos as mãos como irmãos e o nosso Pai Supremo é o Deus e pudermos fazer todos juntos para que o bem maior se faça para a humanidade e para o planeta e para todos nós, cada um, então nós podemos ser muito mais felizes e podermos ter essa liberdade de podermos ajudar a terra a poder adquirir uma energia mais vibratória, mais elevada, mais pura e é para o bem de todos, não é? Então, é isso que nós temos que entender, a cuidar dela como ser vivo, que ela merece todo o nosso respeito, carinho, assim como tratar também de respeitar a natureza, as plantas, os minerais, os animais que habitam nela, as pessoas e tudo o que nos envolve. E com isto tudo, eu vou dar-vos aqui 11 dicas de como vocês podem... Não sei se o seu Wagner quer fazer pergunta, você é mais para o fim, mas eu tenho uns dicas de como as pessoas podem conversar com ele. Eu quero fazer uma pergunta para você, você está com a família, numa cidade abençoada, onde teve aí a Fátima, a aparição de Fátima, as três crianças, essa energia positiva que ontem o Sanatya Kumara ainda falou, que aí parece que de todos os países foi o que menos, porque Fátima, ela parece que põe a mão aí, né? É uma energia. Eu queria que você falasse um pouco de Fátima, aí você fica à vontade para dar as dicas, que é muito legal, mas é bom as pessoas saberem dessa energia também de Fátima e depois a gente vai falar um pouco de extraterrestre também, tá? Eu sei muito bem que a gente pode chegar lá. É, eu como tenho estes 11 passos, então é sempre uma forma das pessoas se comunicarem um bocadinho e saberem como é que elas podem ter acesso ao eu superior e saber os passos que andam a tomar. Então, o que eu percebo um bocadinho de Fátima, eu percebo que é uma energia muito poderosa que existe na cidade de Fátima, eu já lá fui várias vezes ao santuário e já assisti aquilo com uma multidão enorme de pessoas e as pessoas que participam dessa, digamos assim, dessa juntamento de pessoas nesse sítio que é considerado sagrado, eu considero que ter uma energia muito forte e qualquer pessoa devia experimentar ir lá e presenciar isso tudo, ter essa conexão no próprio sítio, onde houve a aparição dos três pastorinhos, não é? Que eram Jacinta, Francisco e Lúcio. e a Lúcia, a Lúcia, e a Lúcia foi a última pastorinha que se manteve cá por muitos e muitos anos connosco, foi a última a partir dos três e daí também ter a aparição de Nossa Senhora de Fátima, daí o nome a ser Fátima, a cidade de Fátima e daí a importância e a energia que é muito forte desse local, dessa aparição dos três pastorzinhos, enquanto brincavam que aguardavam o rebanho de ovelhas na altura e tiveram essa aparição. Para eles foi assim uma visão incrível, não é? Ao certo, possivelmente sem saber na altura muito bem o porquê daquilo tudo, mas tarde vieram saber, depois ela desvendou os segredos aos pastorinhos do porquê da aparição dela. Eu não sei muito ao certo a história. mas sei que é um local que tem uma energia muito forte, muito poderosa da Nossa Senhora de Fátima e dos três pastorzinhos até aos dias de hoje e que quem possa visitar Fátima é um local sagrado e a pessoa que tenha sensibilidade pode sentir essas energias, que toquem nela a nível energética e é muito bom, principalmente quando há uma multidão de gente, porque vão todos para o mesmo fim, não é? pessoas que fazem auditórios... ela caiu... ela caiu... caiu uma... você é aquela... a querer acreditar, né? é... repete, porque você tinha dado uma caída, você estava falando com o pessoal, vim para a cidade aí para conhecer Fátima e caiu... se você puder repetir eu te agradeço. Ah, ok... ok... não sei ao certo o fico onde estava, mas ok... então, ao ter caído da ligação, eu digo, pessoas que queiram conhecer Fátima, Fátima é uma cidade que tem uma energia muito forte, muito poderosa, devido à aparição dos três pastorinhos e a Nossa Senhora de Fátima e a Fátima, qualquer pessoa é atraído para essa cidade, por vezes, muitas vezes pela vida que as pessoas levam, que não é a melhor e a agitação da vida, que faz com que as pessoas tenham a vida mais sensível e que as coisas, por vezes, não correm bem, então as pessoas correm à cidade de Fátima a fazer auditórios, acendendo uma vela, tendo fé e convicção, pedindo aos pastorinhos e a Fátima para que eles ajudem na caminhada da pessoa e que a vida possa ser de outra maneira, mais positiva e que a pessoa possa ter uma vida que faça mais sentido e mais harmoniosa, mais feliz, que por vezes as pessoas têm uma vida muito sacrificada, muito sentida, sensível, que as coisas não correm bem e agarram-se muito à fé de Fátima aos pastorinhos, porque acreditam muito, são muito crentes nessa vibração, nessa egrégora espiritual de luz, não é? É que é a Fátima e os pastorinhos. Então, é daí, não é? Eu, a história, há muito mais para contar, não é? Mas eu sei assim superficialmente, sei que tem uma potencialidade muito grande a cidade de Fátima devido à aparição dos pastorinhos e da Nossa Senhora de Fátima. Daí a cidade de Fátima, pela aparição que ela teve aos pastorinhos e de ter desvendado os mistérios, os segredos do porquê daquilo tudo, da aparição dela e o porquê terem sido deles a vê-la, não é? É por aí, Wagner, eu mais, mais, eu sei que há mais para contar, mas eu não tenho conhecimento. É por aí, um bocadinho. Não, vou esperar um bocadinho das dicas. Depois a gente vai falar um pouco sobre os extraterrestres, aí nós vamos falar um pouco sobre isso. Uau, é parte, eu adoro. Vamos falar tudo um pouquinho. Vou deixar você à vontade para você dar as dicas e aí a gente volta para falar sobre os extraterrestres. Os sinais, não é? Eu tenho uns sinais para dizer que são muito importantes para as pessoas. Vamos sim, por favor. Ok. Então, eu vou-vos dar aqui onze dicas, ou seja, até antes das dicas eu posso... Wagner, não sei se tu queres que eu diga as dicas ou se queres que eu diga as tais perguntas que nós ficámos de fazer perguntas e respostas. Talvez as dicas, não é, Wagner? As dicas, talvez. Ok. Então, um sinal que vocês podem ter muito, a presença do vosso seu superior será pelos números repetidos. Eu prefiro que você dê as dicas para as pessoas. Dê uma caída aqui. Eu prefiro que você dê as dicas, porque para as pessoas já usarem, as pessoas em casa já vão ter tempo para usar essas dicas, não é? Ok, ok. Tá bom? Boa. Ok, ok. Ok, Wagner. Então, como eu ia dizendo, um primeiro sinal que vocês podem ter em conta são os números repetidos. Números repetidos aonde? Assim como, por exemplo, as propagandas, recibos... Peço desculpa que eu vou só desligar aqui o meu telefone. Pronto. Então, números repetidos nos relógios, recibos, propagandas. Sendo que os números repetidos transportam uma energia muito grande, muito poderosa. E um número repetido que é muito forte é o 1111. Que significa que você ficou mais em sintonia com a espiritualidade e se sente mais segura e consciente no seu caminho de vida. É o 1111. outro caminho, outro final que você pode ter em conta é que você tem necessidade de fazer mais meditação, de estar mais sozinho consigo próprio. A meditação faz com que nós temos mais tranquilos, acalmando a nossa mente, o barulho dos nossos cérebros, do nosso dia-a-dia, da agitação do dia-a-dia. E a meditação não só alivia o stress, como a ansiedade, depressão e outros problemas de saúde. Mas também permite com que nós nos conectemos com as esferas mais elevadas, as esferas superiores. O estado meditativo, por vezes, é de acordo com o grau de evolução espiritual de cada um. E a pessoa, ao meditar diariamente, todos os dias, mais ou menos à mesma hora, cria um laço fluídico, muito energético e forte, diretamente com o seu mentor espiritual e com a equipe espiritual que acompanha essa pessoa, que está ligada a essa pessoa. E que a meditação faz com que nós também possamos, ou seja, retirar o véu que cobra o nosso oito espiritual. Desbloqueia-nos a nossa glândula pineal. Outro sinal é que você começa a se afastar de pessoas que já não ressoam com a vossa vibração, com a sua vibração. Vibração, frequência vibratória, como de queiram chamar. Por isso é que as pessoas, por vezes, começam a sair da sua vida. E você, às vezes, sente-se culpado por isso, ou pensa que é pela sua culpa, ou porque a pessoa não gosta mais de você. Não, é simplesmente porque você está numa vibração mais elevada e as pessoas estão numa vibração mais baixa que a sua e acabam por não ter a mesma sintonia que você e então afastam-se. Não se sentem bem ao pé de você porque você tem uma vibração mais elevada. E então elas procuram pessoas que vibrem da mesma forma que elas. Então, como já está mais elevada a sua vibração, elas já não ressoam com você. Daí, afastarem-se. Então, devido a isso é porque você tem aumentado a sua vibração, deixando para trás aquelas pessoas que a puxam para baixo. Que começam a ser mais negativas para você. E você, já como está numa vibração mais elevada, já não lhe interessa. Então as pessoas veem que já está mais elevada e já não se sentem bem consigo. É um sinal. Outro sinal. Você consegue perceber a sua força e potencial. Não tendo medo do mundo ao seu redor. Esquece das crenças limitantes que o faziam sentir pequenos e diminutos, insignificantes. Você sente que pode mostrar seu verdadeiro eu ao mundo sem sentir medo ou vergonha. Mostrando quem realmente você é. Ou seja, você mostra a sua essência divina. como realmente você é internamente, interiormente. Porque, por vezes, nós tentamos ser Ah, o Solani Beltrano quer ser como ele ou como ela. Mas não é. Você está sendo uma pessoa que realmente não é. E, por vezes, você não demonstra como realmente você é. Ou por vergonha, ou por medo, ou porque o outro Se eu sou como eu sou, o outro pode não gostar ou não achar certo. Ou afasta-se de mim porque não gosta da minha maneira de pensar. Não. É um grande erro. Então, é um sinal que você percebe que você tem que ser como realmente você é. Quero os outros gostem ou não. É mesmo assim. Pronto. Tem que mostrar como realmente é. A sua essência divina. Outro sinal. A vida para você fica mais leve e inspiradora. Inspiradora. Quando começa a ter contato com o eu superior. Sendo mais criativo e focando uma ideia particular que nunca pensou que poderia fazer. Resgatando até um hobby antigo. Assim como, por exemplo, escrever um livro, começar um negócio, viajar, construir uma casa, entre outros. Então, é uma coisa que às vezes a pessoa diz assim Ah, porque gostava de, sei lá, ser cantora. Ou ser artista. Mas falta a coragem. Falta aquele incentivo, aquele empurrão que nos faz levar em diante. E nós escondemos-nos um bocadinho porque o que é que os outros pensariam? Ai, se eu pensasse desta maneira ou que fizesse isto ou outro. Então, vivemos um pouco angustiados porque não conseguimos realizar o nosso sonho que tanto desejamos. por medo ou por insegurança ou que os outros possam pensar de nós. E quando essa aceleração em nós acontece dessa percepção, nós deixamos de ter medo de nada. Não temos medo de nada. Nem de ninguém. Então, é uma coisa que nós conseguimos resgatar. E cavamos bem fundo do nosso peito. Temos aquela energia, vitalidade, que nos dá força. Intuição para seguir em frente. E lutamos por aquilo que desejamos. E realmente conseguimos. É isso mesmo, Wagner. Conseguimos. E não. Tem que ser como eu mesma. Quero os outros gostem ou não. Eu vou seguir em frente. Vou ser cantora. Vou ser atriz. Vou abrir um negócio. Vou viajar pelo mundo. Porque a pessoa começa a ter confiança nela própria. Acredita nela mesma a potencialidade que ela tem dentro dela, que é enorme. Todos nós temos esse potencial grande. Todos nós. Outro sinal. Começa a ter sonhos mais significativos intensos, que são os sonhos lúcidos. Eu já tive a prova disso, porque eu já tive muito sonho lúcido ao longo da minha vida. E sou prova viva disso, que realmente é assim, fantástico, maravilhoso. Quem já passou pela experiência sabe do que estou falando. E então, porque a sua consciência fica mais apurada, mais desperta, mais fluídica. E esses sonhos vão até você. E você até por vezes pode ver com eles realidades paralelas, que a mim também já me aconteceu. É fantástico. Você está no seu corpo físico, está com a mente desperta. Está desperta, não está dormindo. E você é transportado para aquela realidade que está havendo à frente dos seus olhos. A paralela. Eu vou dar o exemplo de eu já ter visto. Pessoas, que se abriu como se fosse um portal à frente dos meus olhos, um portal energético. De repente me servem pessoas a circular para um lado e para o outro, um gramado, um relevado. E as pessoas, sei que vestiam todas elas manto branco até os pés. E a pessoa pode perceber sons, além da visão que está tendo, pode perceber sons. O que aconteceu comigo. E outras situações que eu também vivi com outras realidades que, pronto, para terem uma ideia do que é que é isso. Então você, quando fecha tudo e você deixa de ter essa visão, você diz assim, uau, fantástico. Então a pessoa agarra-se a tudo com unhas e dentes e começa-se a reservar mais. Para ter mais experiências e mais e mais e mais e mais. Porque aquilo é tão cativante. O Wagner sabe o que eu estou falando. Aquilo é tão cativante, tão cativante de ver, de observar, de ouvir. Que é assim uma coisa surpreendente. Que nós quase nem acreditamos no que estamos vendo. Então esse é um final. É os sonhos lúcidos. Que por vezes tornam-se tão víbidos. E realmente é assim. Não existem sonhos, não é, Wagner? Porque os sonhos que nós pensamos que são sonhos, não são sonhos. São realidades mesmo. Que nós vivemos noutras dimensões. E que as pessoas por vezes pensam que são sonhos, mas não são sonhos. São realidades que nós somos transportados pelo corpo astral, não é? Vibratório. Para outras dimensões. E é um empopulano espiritual. Que os mentores fazem com que nós possamos viver essas realidades em sonho. Com os entes queridos, com o mentor espiritual, com os guias espirituais. Mesmo até irmos às palestras espirituais. Para podermos ter esse conhecimento e esse enriquecimento pessoal. Quando acordamos. Se for autorização deles nós lembrarmos dos sonhos. Para o nosso aprendizado, por algum motivo. Às vezes há pessoas que não se lembram. É porque não há autorização por algum motivo. Não é bom. Desculpa te cortar. Normalmente falam que quando não lembramos, nós vamos ensinar também. Porque tem muito espírito, ele vai ensinar também. Ele vai trabalhar. Pode ser na projeção. A gente pode fazer no desdobramento. Então, a gente também pode fazer muitas coisas no sonho. Como podemos fazer acordado. Essa projeção, esse desdobramento, podemos fazer acordado. A pessoa, como você disse, ser positiva. Essa mania de acabar com o namorado ou com o marido. E falar, meu ex-marido, minha ex-mulher. Quer dizer, você está segurando essa energia para você. Não. A pessoa tem que viver junto. Ah, aquele meu emprego foi uma droga. Quer dizer, você já está falando que ele é uma droga. Que ele foi uma droga. Não. Tem que mudar. As pessoas vão aprender a mudar o DNA. Mudar a frequência. Mudar a vida delas. E tudo isso depende do quê? Do seu eu superior. Exatamente. Você tem que aprender a se amar. Todos têm que aprender a se amar. A partir da hora que a gente se ama. Nossa, eu amo o meu emprego. Então, eu vou ter um bom emprego. Eu amo a minha mulher. Eu vou ter uma boa companheira. Eu amo o meu marido. Eu vou ter um bom marido. Eu amo a minha vida. Eu vou ter uma boa vida. Hoje, reclamamos muito. Mas não vemos que nós temos a saúde. A gente estamos hoje nessa quarentena para aprendermos a nos amar. A nos respeitar. E a respeitar as pessoas que estão dentro da nossa casa. Aprender. Cada um tem sua opinião. Não adianta você ficar debatendo dentro da sua própria casa. Porque cada um tem uma religião. Porque cada um tem um time. Porque cada um tem um político. Porque cada um aceita de um jeito. Uns acreditam no vento forte que está aí. Outro não acredita. A gente simplesmente tem que aprender a acreditar na gente. Eu acredito que eu estou fazendo a coisa certa. Ficando dentro da minha casa. Eu acredito que o meu sonho não vai mudar. Eu vou no final do ano estudar. Aprender a mexer com ervas. Em outra cidade. Por quê? Porque eu não vou deixar meu sonho parar. Porque eu confio e acredito em mim. E acredito no meu trabalho. Acredito na minha companheira. A pessoa fica muito mexendo com o passado. Tudo meu, meu, meu. Precisa mudar. Estou sem dinheiro. Não. Meu dinheiro está investido e ele vai sair. É isso mesmo. Eu não vou trocar de celular. Porque eu não tenho de não. Eu não vou trocar de celular. Porque no momento eu investi o dinheiro. E esse dinheiro vai sair daqui a três meses. Na verdade, você vai estar guardando aquele dinheiro. Que isso está ensinando para vocês. Vocês que estão em quarentena. É bom para vocês aprender que sempre tem que ter. Nem que seja ir guardando de 10 em 10 reais. Guardar de 20 em 20. Mas guarde. E procure não mexer. Isso só está ensinando vocês a poupar. Está ensinando vocês a respeitar mais a sua família. E conhecer. Vocês têm os filhos. Nem sabem o que eles comem. Vocês têm o pai e a mãe. Nem sabem mais se eles acordam. Ou se eles olham o sol. Ou se eles saem. E vocês estão aprendendo a comer numa mesa redonda. Que seja no Kardec. A gente chama de... Vamos fazer um... Como é que se chama? Esqueci o nome agora. De... Kardecismo. Que a gente se reúne. Reúne e faz... Bom... Bom... Né? E essa reunião em família. As pessoas... Um... É o horário, por exemplo. Vamos marcar todo... Todo sábado. De ver o defeito um do outro. E se acertar. Vocês se acertando. É muito fácil culpar uma pessoa. Culpar a outra. Ah, fulano fica muito tempo no banheiro. Ah, eu perdi o meu namorado por causa de fulano. Gente, muda toda essa frequência. Vocês têm muito tempo para mudar o seu DNA. O programa é certo. Então, terminando. O outro sinal que seria... Este sinal termina, assim, dos sonhos lúcidos. Então, nós, a maior parte das vezes, lembramos do sonho que tivemos, não é? Que neste caso não é sonho, que os sonhos não existem. Nós realmente passamos por essa experiência na realidade, num plano mais elevado ou noutras dimensões. Então, quando voltamos ao corpo físico, por vezes lembramos dos sonhos. E eles, por vezes, fazem-nos lembrar dos sonhos. Que é como um aprendizado que nós temos que ter conscientemente. E que podemos também aplicar na nossa vida, na nossa caminhada evolutiva. Um outro sinal é que quando acontece o despertar espiritual, você começa a ter dificuldade num sono regular. Devido às frequências elevadas. Tendo a sua mente mais ativa e havendo uma atualização do DNA, como o Wagner agora falou. E, bem, realmente nós, como temos a expansão da consciência, estamos mais ativados espiritualmente. Temos a Magrégora espiritual que nos acompanha. Nosso eu superior fica com uma ligação mais fluídica e energética elevada conosco. Então, a espiritualidade, quanto mais desenvolvimento nós temos e consciência disso, então eles agarram-se, entre aspas, a nós, para começarmos a ter cada vez mais frequente o contato com eles. Daí, como nós não estamos habituados a sermos intuídos ou termos essa canalização ou essas percepções a nível da espiritualidade em nós, daí o sono ficar mais regulado. Porque nós não estamos habituados a ter essa frequência mais elevada do que antes que não tínhamos, não é? E daí o sono ficar irregular, que nunca já passa a ser certo. É até uma questão de habituação, já depois de nós mesmos, não é? Então, devemos confiar nesse desenvolvimento que é sempre para o bem maior. Então, não nos preocupemos com isso. Não é sono regular? Ok, é para o meu bem. É para o meu bem. E, então, é por aí que vai. Certo? Ou, de sinal, você se começa a observar mais, assim como a sua fala, o que você transmite para si e para os outros. Seus pensamentos começam a ser mais elevados, eliminando qualquer pensamento negativo que possa surgir. Então, quanto mais conhecimento nós temos da espiritualidade, de todos os seres que nos acompanham, onde o nosso é o superior de tudo, o que nos rodeia, os nossos olhos físicos não observam, não veem. Então, aí começa a ser, os nossos pensamentos começam a ser trabalhados, mesmo até pela ajuda dos mentores espirituais. Que, em vez de começarmos a ter aqueles pensamentos que antes tínhamos, e as palavras que nós usávamos para nós mesmos e para os outros, começamos a ter pensamentos mais positivos, mais elevados, de frequências mais elevadas, de outros pensamentos, atitudes, ações para com os outros. E começamos a ter um amor próprio e compaixão muito grande, que antes não conseguíamos ter porque não estávamos despertos. Outro sinal, você começa a ter mais necessidade de ficar sozinho, com seus pensamentos, com seus guias espirituais e outros ajudantes deste reino. Percebendo que, por vezes, o mundo à sua volta já não ressoa com você. Porque o seu eu superior briga cada vez mais. Quanto mais contato nós temos com ele, mais ele lá em cima briga. E feliz mais fica connosco, com o nosso aprendizado e com a nossa evolução, que estamos tendo mais e mais para o nosso espírito ficar cada vez mais elevado e purificado. Então, ele briga mais intensamente. Outro sinal, você sintonizou com frequências mais elevadas, então começa a ter o amor e compaixão que você antes não tinha. Como eu disse há pouco no outro sinal. Então, a nossa frequência fica mais elevada, nós vibramos mais. Ao vibrarmos mais, o nosso chakra cardíaco, o coração, começa a vibrar mais e mais e se expande. Ao se expandir, então, nós começamos a ter mais amor por nós próprios e por todos os que nos rodeiam. e mais compaixão por tudo, por tudo por onde passamos. Assim como para os animais, para a natureza, para tudo. Começamos a ter mais trato, mais bom trato para a natureza, para os animais, para as pessoas. Tudo. Então, é por aí. Outro sinal. Seus sonhos se começam a desenrolar à frente dos seus olhos. Há pouco eram sonhos lúcidos, agora são sonhos que você tinha antes, que não os conseguia realizar. E então começa a ter uma percepção mais aguçada e começa a conseguir atingir os objetivos de conseguir querer e ter esses objetivos e sonhos que antes não conseguia e começa a conseguir tê-los. Então, você percebe que quem cria a sua própria realidade é você mesma. Através de seus pensamentos, intenções e energias e que você constrói a sua própria vida como acredita ser a mais certa. Com a ajuda sempre do seu eu superior. E acho que já terminei. Já disse os 11. Então, você próprio é que cria a sua realidade porque confia mais em si, ter conexão mais fluida com a coisa superior e tudo flui melhor para a sua vida. É nesse sentido, então. Ora, a gente está falando de sonhos e eles estão perguntando os sonhos sobre gato preto, né? Teve alguns meses atrás. O que você sente sobre o sonho com gato preto? Bem, eu conforme considero, acho que gato preto, eu considero que não seja má sorte. Até pelo contrário, os gatos, como o Wagner também sabe bem disso, os próprios gatos, seja preto ou amarelo, às riscas, o que for, trazem-nos, não é azar nem má sorte, é boa sorte, pelo contrário, porque ele elimina-nos as energias nocivas da nossa própria casa e às vezes nós dizemos assim, por que é aquele lugar que está tão gordinho que terá problema de saúde ou terá obesidade ou o que o meu fez o mais inchado? É mesmo por esse motivo. Porque ele ao absorver a energia da própria pessoa, que muitas vezes está carregada com muita energia negativa, dos espíritos obsesores e encostos, e o Wagner sabe melhor que eu disso, e das energias da nossa casa, que por vezes não são as melhores, porque nós discutimos ou com a mulher, ou com os filhos, ou com o marido, ou com a sogra, ou com não sei quem. Então, o que é que vocês acham que traem para a vossa casa? Não há terceiros luzes, com certeza, não é? Gente, vocês têm que se preocupar assim, se o gato na sua casa, ele faz xixi em lugar errado, e aonde ele está fazendo xixi, ele está te mostrando que tem uma energia negativa lá. Você sonhou com o gato, ele está abrindo o seu terceiro ouro, está abrindo a energia e está te mostrando que tem inveja lá. Se o gato começa a vir muito carinhoso para o seu lado, ele está te mostrando que cuidado com pessoas falsas também. Bem, se ele, de repente, começa a também, a não fazer na areia nenhuma necessidade dele, tem magia, ele está te avisando que tem magia negra aí, tem energia totalmente negativa, então você tem que começar a perceber o que é que você está fazendo de errado. O gato te dá vários avisos. Eu tenho três gatos no espaço e tenho três cachorros, fora os três que vocês viram aqui. E lá, a Esmeralda é a minha gata xadrez, quando ela vem muito perto de mim, e ela costuma fazer xixi nos lugares diferentes, eu já sei que tem alguma coisa errada. A minha gata preta, quando vem com... Ela chega um cliente, ela começa a vir em cima, eu falo, esse aí está com alguma energia negativa. Porque o gato preto, ele mostra para o dono da casa que tem alguma coisa errada. E o gato preto, muita gente usa para sacrifícios, o gato preto, o gato branco, o gato laranja. Isso, eu acho, sou totalmente contra. Inclusive, nós temos a proteção, a gente pede muita proteção dos animais. Eu trabalho com com a terapia dos animais e protejo eles. Porque, gente, quando um animal chega na sua casa, ele é muito puro, ele é muito verdadeiro, especialmente o cachorro. O cachorro sempre se espera na porta com o maior carinho. Quando você sonha com o gato, ele mostra que você está precisando ativar seu eu superior. Boa! Entendeu? Ele mostra que você precisa fazer as 11 coisas que ela falou aí. Ativar o seu terceiro olho, ativar a sua intuição. Porque cada um de vocês são médios. Todos vocês são médios. Todos vocês têm a sua intuição. O que falta em vocês é acreditar mais em vocês. Tá bom? Eu tenho três minutos para encerrar o programa e não vai dar tempo. Nós vamos ter que marcar uma próxima para falar sobre os discos solares, sobre extraterrestres. Eu queria que você... tem aqui as perguntas e respostas, ok? Mas já estou vendo que já não dá tempo, né? A gente pode marcar, se você quiser, para a próxima semana. A gente volta aqui no mesmo bate-o. Pode ser, sim, senhor. Pode ser. Na terça-feira que vem eu já deixo agendado para as 17 horas. Ok, nós continuamos. Ó, pessoal, vou pegar todas as perguntas dela, vou anotar e já vou fazer as perguntas para ela. E ela também vai ver as perguntas. Ok. São 17 horas e 51 minutos. Amanhã no Facebook vai ter uma reprise, tá? Por que que eu termino com 50 e poucos minutos? Porque ela também vai para o Instagram no IGTV. Tá bom? No fim. Magneboim, TV Galáctica, tudo junto. Tá bom, pessoal? Isso mesmo. Então, peço que você faça o encerramento com uma meditação, com uma oração, o que você sentir. Pessoal, muito obrigado. E daqui a pouco estou com a mesa multidimensional, a Turiana, com a Caio Rodrigues e eu. Tchau, querida. Beijo. Muito obrigado. Muito obrigado. Gratidão. Tchau. Beijinhos. É seu programa para encerrar. Ok. Então, eu tenho umas considerações finais. Eu vos digo, vocês comecem hoje mesmo a trabalhar a sua mente, vibrarem naquilo que você deseja. para poder para poder adquirir para a sua vida o que você tanto deseja. Deixe fluir, fazendo vibrar cada célula do seu corpo. Porque o universo se encarrega de fazer o mesmo. Se encarrega de dar o resto para você. Se você vibrar e projetar em tela mental tudo o que você deseja para a sua vida e sentir em seu coração o que deseja e vibrar em cada célula do seu corpo, vibrar mesmo, vibre mesmo fisicamente o que você deseja, então você consegue alcançar coisas que nem pensava um dia poder alcançar, mas tem que fazer uma prática diária. É na prática diária que nós conseguimos os nossos objetivos. Se você tiver esse potencial de acreditar em você próprio, de projetar em tela mental, vibrar em seu corpo, em suas células e expandir o vosso chakra cardíaco, então você consegue ter essa vida que tanto desejou. e é por aí, é a lei da atração, tudo o que nós visualizamos, vibramos e emanamos de frequência, o universo se encarrega de dar essa maravilha que nós pretendemos para a nossa vida e é por aí, é, as minhas considerações. Eu quero te agradecer, pessoal, se você acha que não pode ter um animal, pensa bem, se ele cabe dentro do seu coração, ele vai caber dentro da sua casa, dê oportunidade, não compre os animais, adote um, na sua porta pode ter um esperando por você, ele pode ser seu guardião, ele pode ser seu amigo para você conversar com ele, porque ele nunca vai contar as suas coisas para os outros. Muito obrigado, Cláudia, muito obrigado a todos, uma boa noite, um beijo no Brasil. Boa noite a todos, gratidão, para a sua oportunidade, gratidão. Muito obrigado, viu? De nada. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.